Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui é um exercício de química orgânica, onde a gente vai falar sobre a nomenclatura de aldeídos. Faça as estruturas dos aldeídos abaixo de acordo com seus nomes. Então, temos aqui na letra A o etanal e na letra B temos o fenilbutanodial. Então, olha só, os dois casos aqui são casos de aldeídos. Aldeídos são aquelas funções onde eu tenho esse grupo carbonila, o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, e esse carbono tem que estar ligado a um átomo de hidrogênio. E aqui a gente vai ter o resto de uma estrutura carbônica, né? A gente pode ter outro carbono aqui, outro carbono aqui e assim por diante. Mas esse pedaço aqui da molécula, ele mostra para a gente que a gente tem uma função aldeído, tá bom? Aldeído. Agora, se nós temos um aldeído, sempre a terminação do nome vai vir essa palavrinha al aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Fenilbutanodial. Se tem esse al é porque a nossa função orgânica aí é a função aldeído, belezinha? O início do nome é o prefixo, é onde a gente vê o número de átomos de carbonos. Aqui eu tenho a palavra et, que significa que nós temos dois átomos de carbonos. Logo depois do prefixo, temos o intermediário an, que diz para a gente que nós só temos ligações do tipo simples entre esses átomos de carbonos. E temos a palavra al, que significa que nós temos um aldeído. Então, vamos colocar aqui, aldeído. Olha só, vamos ver aqui na tabela, ó. Dois carbonos, o prefixo é o et. Só temos ligações do tipo simples, a nossa cadeia é saturada, então utilizamos a palavra an, para dizer que nós temos aí um alcano, né, cadeias saturadas. E como nós temos um aldeído, a palavra que nós utilizamos é um al, por isso o nome é etanal, tá bom? Voltando lá em cima, o etanal, então, na sua estrutura tem dois átomos de carbonos. Esses carbonos fazem apenas ligações simples entre eles. Temos ali um desses carbonos, qualquer um dos dois, você pode colocar fazendo uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. O outro carbono, faltam quatro, faltam três ligações, você vai completar essas ligações colocando três átomos de hidrogênio, beleza? Então, basicamente é isso daqui, essa é a estrutura que nós temos para o etanal. Vamos agora para a segunda estrutura. Esse grupo fenil aqui, ó, é uma ramificação quando nós temos o benzeno como sendo ramificação. O benzeno é aquela estrutura assim, ó, lembram-se dele? Só que pensem ele como sendo uma ramificação, ou seja, tem uma cadeia principal aqui em cima e ele é uma ramificação. Quando ele for uma ramificação, a gente chama ele de fenil, tá bom? Então, vamos lá. But significa que na cadeia principal nós temos quatro átomos de carbonos, isso a gente pode ver aqui, ó, prefixo quatro carbonos, eu utilizo a palavra but. Então, voltando ali, an, novamente, porque só tem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal, Então, vai ter um, dois, três, quatro carbonos. E aí? An, eu já coloquei as ligações simples, aí vem o dial, né? Esse di significa o seguinte, que nós temos duas vezes o grupo aldeído, tá? Duas vezes. Então, a gente vai fazer assim. Se eu tenho dois grupos aldeídos, um tem que estar em uma ponta, e o outro tem que estar na outra ponta, porque o aldeído sempre está na ponta de cadeia, não tem como um átomo de carbono estar ligado a um hidrogênio e esse hidrogênio está no meio de uma cadeia. Por quê? Porque o hidrogênio não faz duas ligações químicas, tá? Então, sempre tem que estar nas pontas. Agora, nem esse carbono aqui pode fazer mais ligações e nem esse carbono. Só os carbonos do meio podem fazer mais do que, mais ligações do que eles estão fazendo. Então, o grupo fenil, ele vai estar ou nesse carbono aqui, ou no carbono do lado. Mas tanto faz o carbono que você escolher, porque vai dar na mesma, tá? Ele sempre vai ser o carbono de número dois, ó. Eu tenho o carbono um, dois, mas se eu colocasse o fenil aqui, ó, nesse carbono aqui, ele seria o carbono de número dois, porque teria ramificação nele, beleza? Só que eu só posso colocar um grupo fenil. Então, tá aí, eu já marquei a nomenclatura aqui dessa estrutura. Eu vou colocar como um, dois, três, quatro, vai ser a numeração dela. Tá faltando uma ligação com o hidrogênio aqui. E esse outro átomo de carbono tá faltando duas ligações. Então, beleza, tá? Todas as ligações são montadas agora. Então, o fenil butanodial é essa estrutura que a gente acabou de montar aqui, beleza? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da resolução deste exercício de química, montando essas estruturas carbônicas, né, a partir dos nomes, das nomenclaturas, deixem um like nesse vídeo, compartilhem ele em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. E aí E aí